O conduzido foi preso por ter desferido dois golpes de faca no próprio amigo. O caso foi registrado no bairro Nova Sucena, neste último final de semana aqui na cidade. O agressor estava na casa do amigo de infância, quando iniciou um desentendimento. Ele sacou de uma faca e desferiu dois golpes no próprio amigo. Após cometer o crime, o rapaz fugiu e foi até a residência, onde mora com os pais. O pai dele ligou para a polícia, denunciou o agressor e o rapaz também desferiu um golpe de faca na altura da mão do próprio pai. Depois de toda a confusão, o agressor foi rendido e a polícia apresentou o indivíduo na delegacia regional de Balsas. Nós tivemos em Balsas também uma tentativa de homicídio, em que recebemos a denúncia de 190, em que uma pessoa teria efetuado golpes de arma branca, faca na costa de outras pessoas. Força Tática foi no local, presenciou o cidadão ainda no local e foi preso. Então, segundo informações, esse infrator, ele atentou contra o seu pai e contra amigos. Então foi dado voto de prisão, encaminhado à polícia judiciária, bem como arma branca também apreendida. Tinta-se. 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 Tinta-se.